Seu corpo suado e você por cima de mim Dá vizinha você é ruim Segura minha mão, você tá nervoso nesse longa? SR, surreal, real, vou acabar contigo com o golpe letal Então eu chego, eu vou lá, eu chego no intercalado Nesse vídeo eu não tô lembrando já Ele tá enferrujado, tá enferrujado sim Não entendi rapaz, a tua melhor rima é quando tu veio lá atrás No improvisado, se eu quisesse escutar mimimi eu tinha um gato gago Aí ó, o Adri não para com essa mania, pra mim ele é vacilão Manda o maior clichê, eu sou Twitter, passarinho não passarão Na verdade, essa rima repara, tu tem a doença do pássaro Passar o pão na tua parte Isso tipo de sibe? Tom intellectual Não aver guardado Algumード Obrigado.